Música Saudações galera do PVZ2 Eu sou GW É isso meus amigos Aquilo que tanto temíamos aconteceu Ter o Pulto a partir da próxima atualização Não terá mais a mesma facilidade para matar o zumbão O que pode até deixar seu uso inviável Nesse vídeo nós faremos diversos testes E eu vou mostrar o que de fato está acontecendo Confesso que eu jamais poderia imaginar que faria esse vídeo O fato é que eu descobri essa bomba sem querer E resolvi gravar para vocês antes mesmo de falar das novas plantas Inclusive vai ter vídeo aqui no canal Nessa semana testando as duas E também jogando as novas fases do evento Festivus e do D-Circo Ok? Por isso já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder Também deixe seu like nesse vídeo se gostar Ai GW, mas quem vai gostar de uma notícia dessa? Eu sei, mas por favor deixe o like pelo vídeo, beleza? Não fui eu que nerfei a perupulta Vamos lá então Bom, no PVZ2 nós temos basicamente Três grupos diferentes de equipamentos que o zumbão usa para nos enfrentar Aqueles fixos que não se mexem No caso o das cavernas da geladora somente Tem o da idade da juba Mas aquele lá não conta porque a gente nunca enfrenta ele fora da aventura Temos também os que se mexem Mas que a perupulta consegue deixar imóvel Conseguia, né? No caso o do pântano jurássico e da idade das trevas Já no último grupo Aqueles que a perupulta não conseguia manter parado Porque eles mudavam de linha Nesse grupo estão todos os outros, beleza? Esse daí foi antes da atualização 9.4.1 No caso é o zumbão do Velho Oeste Que se enquadra no grupo de zumbões Que ficam se mexendo, mudando de linha toda hora, ok? Vou mostrar para vocês então Como que estava o zumbão antes dessa atualização Estou posicionando aí as plantas no gramado, né? Coloquei várias perupultas Ó, chegou ele Barra de vida enchendo Olha só A perupulta joga os perus No caso aí ele se mexeu, né? Ó, os perus param ali no pé dele E não morrem, ok? Ficam ali bicando E estão esvaziando a barra de vida dele, ó Esvaziaram E não estão morrendo E a barra 8 já foi, ó Usei a menta aí agora Tá vendo? Mudou de linha Os perus que estavam ali embaixo Agora não conseguem acertar ele mais Mas aí eles vão embora, né? Não morrem Continuam o progresso ali para matar os zumbis E aí o zumbão fica pulando nessa Eterna mudação de linha Só que aí quando ele para para gerar mais zumbis Os perus têm então a oportunidade De ficar ali bicando e causar dano Bom, isso era o que estava acontecendo antes, beleza? Vamos lá então, galera Eu vou enfrentar esse zumbão do Velho Oeste Aqui em um torneio de arena antigo, ok? Porque eu não tenho mais acesso A PP da perupulta Mas dá no mesmo O zumbão é exatamente Ele usa o mesmo maquinário, ok? No caso, esse daqui foi o torneio da Trepervilha Que teve aí no meio do ano Eu vou colocar aqui algumas perupultas Só dá para colocar isso Olha só como está o comportamento dela A partir dessa atualização O zumbão está ali parado, ó Jogou os perus Ó, matou vários ali, vocês viram? No caso aí ele está parado, ó Morreu mais Morreu mais Está vendo? Ele está matando os perus Com uma facilidade bem maior do que anteriormente, ó Usei a menta para dar uma ajuda Mudou de linha Enquanto ele está totalmente imóvel Alguns perus dão uma bicada E já morrem praticamente em seguida Vou usar de novo a menta aqui Para vocês verem, ó Olha só ali Matou vários perus Sentiu o dano Caiu alguns no pé dele E já morreram Ele já mata Com uma facilidade bem maior, ó Ó, morreu mais Deixa eu usar a menta aqui A menta A endurecimenta, né Endurecimenta não Bombarde a menta Ó, os perus estão ali E morrem meio que do nada, né O zumbão às vezes nem mexe E alguns perus já morrem estranhamente Vou usar de novo Esse zumbão aqui, como ele mexe bastante Acaba que aquele lag que tinha anteriormente Não incomodava tanto Né, não incomoda porque Os perus eles não se acumulam Mas vocês vão ver Matou ali, ok Fez uma pontuação mais ou menos, né Acho que é até bem baixa Porque Para essa arena aqui A gente sabe que no zumbão a pontuação costuma aumentar bastante Mas acho que já deu para ver, né galera Que os perus eles morrem Com uma facilidade um pouco maior do que antes Agora eu vou fazer o seguinte Vamos passar para o segundo grupo de zumbões Que são aqueles que Se mexem Mas a perupulta consegue manter parado, ok Tô aqui no torneio da urse caçadora, beleza Esse daqui foi antes da mudança Só para vocês recordarem o comportamento Da perupulta Coloquei algumas ali no gramado Vocês bem devem se lembrar E olha só Os perus caem ali no pé do zumbão E seguram ele ali Até o final da partida Percebam que não morre nenhum Todos os perus ficam vivos O zumbão dá uma mexidinha ali Entre um atordoamento e outro Só que esse movimento Não é capaz de matar nenhum peru Todos eles ficam vivos E o zumbão entra no loop infinito ali Fica até o tempo terminar A única ameaça aí para os nossos aliados É os zumbis que vêm por baixo E conseguem comer alguns perus Mas chega um momento que acumula tanto Que fica difícil até para eles mesmos, ok? Bom, agora eu vou lá enfrentar esse mesmo zumbão Para a gente ver, né? O que aconteceu Se esses perus conseguem manter ele ali no cabresto Ou não Vamos lá Vamos agora testar Na atual versão do jogo Estou aqui no mesmo torneio da ursa e caçadora Diante do zumbão do pântano jurássico, ok? Deixa eu só colocar aqui a vinha explosiva Beleza Vamos lá então Já que aparecem doninhas ali no meio, né? Eu não quero perder o campo Pelo menos por enquanto Ó, vou colocar a perupulta exatamente na posição que eu coloquei no meu vídeo E vou usar a bombardeamento aqui Vocês vão ver se a perupulta vai conseguir manter o zumbão no cabresto Igual ela mantinha antes dessa atualização, ok? Ó, usei a menta Olha só Olha só, galera Os perus estão morrendo Ele está matando geral Às vezes ele nem mexe, ó Viram? Saiu Ele saiu do cabresto da perupulta Ela não conseguiu mais deixar ele parado Ó, usei a menta, ó Sentiu o dano E matou geral Vários perus foram eliminados Ó Tá conseguindo ali manter ele um pouquinho Só que não tá mais com aquela facilidade que era Tá vendo? Ele já saiu do... Do movimento, né? Dele e já trocou de linha É, galera Ó, vou usar aqui a menta, ó O ruim que aqui agora é lota de zumbi, né? Deixa eu tirar esse zumbi daqui, ó Joguei mais perus ali na frente Ele tá sentindo um pouco dano Só que os perus estão morrendo muito mais facilmente Então agora não é mais só você deixar a perupulta e agir E assistir seu filme E tomar banho Porque se você fizer isso Quando você voltar Vai ter uma baita de uma derrota pra você te esperando, né? Olha que tristeza Usei a menta aqui, ó Olha a pontuação como é que tá Da outra vez a gente conseguiu 43 milhões O zumbão já tá se mexendo demais ali, né, galera? Já não tá dando mais pra manter ele parado Durante mais aí de 98% da partida Olha, ele sentiu o dano E os perus estão morrendo sem ter nenhum zumbi ali perto, ok? Eu acho que simplesmente de bicar o zumbão eles já morrem E esse daqui ainda é um pouquinho complicado Porque ele joga muitos zumbis Então chega uma hora que Fica ali uma barreira gigantesca na frente dele Falta um minuto Ó, já mudou de linha Deixa eu tentar jogar isso aqui pra trás Já não tem mais a dúvida Muito obrigado Vamos usar aqui Obrigado Vamos lá, ó Ó, usa a menta Tá explodindo ali nele um pouquinho E morrem vários perus de uma vez só Você vê que tem aquela palavra verde ali Que não dá pra entender, né? Que eles colocam quando o peru morre Aparecem várias Olha só, galera, o nível da pontuação De 43 milhões pra 6 Ó, eu vou terminar essa partida Já que tá quase acabando Olha só O zumbão não para de gritar Ele não consegue mais ficar parado É muita emoção pra ele, né? Ó, usa a menta aí correndo Vocês percebam que Não é que a perupulta agora É impossível de usar Ainda até dá Só que não é mais aquele naipe de antes, ó 7 milhões só Olha o nível Olha a diferença de antes De 43 pra 8 É, meu povo Acho que agora as ervilhas serão a melhor opção, hein? Pior se eles botarem o bobo da corte Aí vai ter que trocar pra bomba russa Enfim Falta a gente testar lá no zumbão mamute Aquele lá não se mexe Ele fica parado Será que ele vai matar os perus também? Vou mostrar pra vocês agora Vamos lá Tô aqui agora diante do zumbão mamute Esse foi o torneio da trepadeira elétrica Vamos ver como ele era antes, beleza? Olha só A perupulta antigamente jogava os perus, né? Ali em cima do zumbão Eles ficavam ali Não morriam Perceba que não tem nenhuma daquela palavra, né? Que é a animação de morte dos perus Ela não aparece nenhuma vez ali Ou seja, os perus têm liberdade pra se acumular ali diante do mamute E vão causando dano infinitamente, né? Chega uma hora que começa a travar A pontuação vai lá em cima No meu caso, no vídeo, né? Eu consegui acho que 45 milhões Mas dava pra fazer bem mais porque... Bem mais não, né? Um pouquinho mais, acho que 47 Porque chegou uma hora que eu comecei a tirar as perupultas Para não dar mais lag Ainda coloquei ali a trepa ardente pra ajudar Mas não tinha necessidade nenhuma, ok? E olha só a quantidade de perus vivassos Que ficavam ali diante do mamute, ok? E a barra de vida ia sendo esvaziada quase que instantaneamente Bom, acho que já deu pra recordar Vou lá agora nesse mesmo torneio Vamos ver o que está acontecendo a partir de agora Vamos lá Vamos lá galera Agora nós vamos fazer o teste Após a mudança, ok? Ó, estou aqui exatamente no mesmo torneio Da trepadeira elétrica Vou colocar o deck aqui Deixa eu só tirar a sálvia e colocar Opa, você não Colocar a trepa ardente Pra gente fazer exatamente o mesmo teste Ok? Está aqui Vamos nessa então Eu coloquei perupultas Que só nessa fileira, né? Coloquei trepa ardente aqui Já acabou os sóis Vamos lá então Está ali o nosso inimigo Zumbão mamute Olha só Vamos lá Começou Jogou os perus Estão vivos ali Olha, olha isso galera Começou a matar os perus Perceberam? Agora que ele sentiu o dano Ó Esvaziou a segunda barra Vou usar a menta, hein? Ainda estou colocando a trepa ardente de apoio ali Está vendo? Já praticamente não tem mais perus Agora que colocou Que as perupultas conseguiram colocar alguns Só que eles estão morrendo Está vendo? Aparecendo ali o A animação de morte ali Ó O zumbão já conseguiu refazer ali a O gelo em volta dele Ainda fica saindo esses Robôs chatos aí, né? Para Para incomodar Olha lá Olha lá Os perus estão morrendo galera Estão morrendo Olha só Já está fazendo gelo Que não acaba mais Vamos usar a menta aqui Vai menta Já fez até Já Até ameaçou de congelar as plantas Colocar outra menta aqui Ó Agora ele sentiu o dano lá atrás Vamos usar a ursa aqui Para tirar esses robôs da frente Ó Tá vendo? Os perus estão morrendo E não tem nenhum zumbi ali perto Ó Ou seja O zumbão está matando os perus Coisa que não acontecia antes E ele já refez ali A proteção de gelo dele Não está dando mais Para manter aquele loop Infinito no zumbão Olha ali Com isso o lag foi resolvido Né galera? Aí eu pergunto para vocês Vocês queriam Com lag ou sem lag? Olha só Agora não trava mais Inclusive eu percebi que Não está travando mais o meu jogo Aqui nessa nova versão Eu não joguei muita coisa ainda Ainda vou fazer mais testes depois Ok? Vou gravar a gameplay das novas plantas Olha lá Matou mais perus E é uma matança quase que geral Vários estão morrendo Do nada O zumbão está matando Ó Sentiu mais um dano Ó O que está aparecendo É Tc o que? Fw O ump né? O ump né? Tc o ump Enfim Está aparecendo o textinho de morte dos perus ali A vontade agora E olha a pontuação galera Cadê os 40 e tantos milhões Que a peru puta sozinha conseguia fazer Poxa Poxa Você que está se perguntando Eu vou esperar terminar essa partida E aí eu vou fazer mais alguns comentários aqui A respeito A respeito do dano que a peru puta causa E também em relação a outros zumbis Eu fiz alguns testes também Olha só Já fez várias camadas de gelo A pontuação não chega nem perto do que foi antes Acabou 4 milhões e 700 mil só É meu povo Fiquei até Fiquei até rouco aqui Pois é A coisa está feia Vou sair aqui Agora eu vou comentar Algumas coisas com vocês Beleza? Eu estava comparando galera Os atributos da peru puta De antes Com o de agora Beleza? Coloquei a tabela Que está lá na wiki Que eu mostrei para vocês Em vídeo Nós fizemos a análise completa da peru puta E aparentemente Não houve mudanças Em nenhum daqueles atributos Ok? No nível 7 Ela continua exatamente com o mesmo dano E também Resistência Nível do peru Todas aquelas coisas que aparecem no almanac Ainda continuam Exatamente iguais As de antes Beleza? Eu só não sei com relação aos valores Que não aparecem no almanac No caso Vocês lembram que o dano Que o peru causa, né? Ele não aparece no almanac Aquele lá é o dano Causado pela aterrissagem do peru Ele não aparece lá Então não dá para saber Se mudou ou não Eu acho que a galera da wiki Ainda não atualizou a tabela Se é que vai ter necessidade De atualizar, né? Não colocaram nada lá Referente a essa mudança Na peru puta Mas qualquer coisa que sair Eu comento com vocês Beleza? Já em relação aos zumbis Eu cheguei a fazer um teste Com os devoradores Para ver se Eles continuam parados, né? Se a peru puta consegue matar um devorador Sem que ele se mova E isso ainda continua A cada batida que o devorador dá Ele consegue matar apenas um peru E não vários Então para isso A peru puta ainda está muito boa Meu veredito final Não que a peru puta tenha ficado Horrivelmente horrível Mas é claro que É perceptível uma diferença Muito grande de antes para agora Provavelmente Boa parte das pessoas Não deve mais usar peru puta Diante do zumbão Deve recorrer aí Por exemplo Ao deck de ervilhas Felizmente A trepa ervilha Ainda continua boa Vamos torcer Para que eles Não mexam nela também E aí galera Você estava esperando por essa? O que você achou? Deixe aqui nos comentários Sua opinião Se vocês souberem De mais alguma coisa Quiserem que eu teste Novas possibilidades A peru puta Diante de outros inimigos Deixe aqui também Nos comentários Que eu vou ler Faço o teste E coloco aqui No comentário fixado Desse vídeo Beleza? E também se eu falei Alguma bobagem Você pode me corrigir Ok? Bom O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu sei que Doeu muito No coração Da grande maioria Mas É isso né galera Infelizmente É isso Vou ficando por aqui Deixe o seu like Pelo menos por mim Ok? E se inscreva no canal Caso não seja inscrito Ative também o sininho Para não perder as notificações Vou ficando por aqui Grande abraço a todos E eu vejo você No próximo vídeo Tchau tchau pessoal Eu fui Tchau 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 tchau